Aconteceu no auditório do SENAC um debate com profissionais da área de comunicação e marketing para discutir e compartilhar experiências do segmento. A coordenadora do evento e docente do SENAC, Marcia Elias, destacou que o objetivo desta mesa redonda foi apresentar o dia a dia de profissionais de comunicação de diferentes empresas e tirar dúvidas dos alunos do curso técnico em publicidade. Hoje o objetivo deste evento, esta mesa redonda denominada Insight foi primeiramente, tudo começou para proporcionar aos nossos alunos do curso técnico em publicidade um evento onde nós convidamos profissionais da área da comunicação para trazer um pouco mais de conteúdo, do planejamento, criação, mídia, produção de áudio e vídeo e aí tivemos a ideia de abrir para o público em geral mas a princípio pensamos em priorizar esse evento para os alunos do técnico em publicidade. Segundo o empresário Marco Antônio Rodrigues mesmo com tantas mudanças no comportamento da sociedade o mercado publicitário sempre foi e sempre será um mercado promissor. Olha, sempre foi e sempre vai ser. Começa a hora que você sai de casa, você vai pentear o cabelo, colocar uma camisa bacana é claro que simbolicamente, mas ele enquanto existir ambição, enquanto existir concorrência enquanto existir concorrência o mercado publicitário vai ser importantíssimo. Agora, evidentemente que ele vem migrando com a tecnologia para vários setores de mídias ele é muito mais do que uma década atrás, de uma década para cá a mudança foi muito grande então eu acho que ele está migrando de mídia, mas ele sempre vai continuar crescendo. O atual momento econômico negativo afetou praticamente todas as áreas o mercado publicitário também está sentindo este impacto Segundo Marce Elias, a criatividade irá fazer a diferença É, com essa crise econômica mundial e ultimamente nacional assim como em outras áreas, a publicidade também passa por uma crise mas como foi dito aqui hoje, nesse encontro, tudo tem que ser renovado, inovado então em épocas de crise, isso é uma frase antiga, mas eu acho que vale a pena nós falarmos nela em épocas de crise, crie, então eu também vejo como oportunidade de negócios porque em tempos de crise, o empreendedor de sucesso ele acaba aparecendo aí ele cria novas oportunidades, então não acho que isso seja um agravante O jornalista Luiz Otávio disse que essas reuniões servem para aproximar os futuros profissionais de comunicação com a realidade do mercado atual destacando que nesses encontros os professores acabam aprendendo também com os alunos Eu não tenho dúvida de que o SENAC é uma instituição que contribui muito para o desenvolvimento de Barretos e principalmente para a formação de gente com senso crítico Eu acho que esse tipo de encontro na área de comunicação de modo geral tem muito a contribuir primeiro com os próprios profissionais que participam como alguém já disse aqui durante o debate a gente mais aprende do que eventualmente possa passar alguma lição que aliás não é essa a intenção A ideia é passar as experiências de cada um para que esses jovens ou essas pessoas que querem ingressar na área possam se aprimorar e entender que é preciso gente e gente capacitada para atuar na área de publicidade ou em qualquer outra área da atividade humana A TV Barretos também foi representada pela competente jornalista José Cris Bittencourt Segundo ela, o fato de poder discutir e trocar ideias com vários profissionais da área de comunicação e poder reencontrar vários amigos foi um presente que recebeu Nossa, Adilson, que responsabilidade, né? Primeiro eu represento meus colegas todos de TV até quando eu saí da TV mais cedo para me preparar para vir para cá eu falei, olha, torçou por mim, né? Que é representar a TV Barretos nesse debate que reuniu profissionais, né? Tão bacanas, pessoas que estão aí, né? Todos os dias na mesma batalha, né? Na mesma... pelo mesmo interesse, né? Então, e claro, a troca que hoje eu vi eu não via, né? O Tata, por exemplo, há muitos anos que eu não via, assim a gente fala oi, conversa por telefone muitos deles, mas o encontro, né? Assim, tocando, vendo foi realmente muito legal eu acho que é uma excelente ideia e foi um bate-papo mesmo aqui, ninguém foi técnico ninguém foi na... a gente conversou sobre comunicação sobre publicidade acho que os alunos também tiveram ficaram muito à vontade de fazer suas perguntas eu só vou sair daqui melhor do que eu cheguei com certeza E aí eu só vou arbitrary das coisas e aí eu acho que e aí você